Operação Abissal, Polícia Civil do DF, Polícia Civil do Piauí e Ministério da Justiça fecha um cerco no combate ao tráfico de drogas sintéticas vendidas na internet. Quem tem os detalhes é Jéssica Nascimento. A Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos deflagrou nesta sexta-feira a Operação Abissal, que teve como objetivo prender um homem de 25 anos suspeito de vender drogas pela internet. Mas não é uma internet comum que a gente tem acesso em casa, não. É a Dark Web, uma página que só pode ser acessada por meio de um aplicativo, que fica mais difícil de ser acessada e principalmente rastreada. A gente está aqui com o delegado Eduardo, muito obrigada pela sua participação. Doutor, como é que as investigações começaram? A polícia de Piauí que solicitou a investigação aqui no Distrito Federal, certo? Certo. Foram interceptadas algumas encomendas com droga no Piauí e a droga foi remetida do Distrito Federal. A DRCC foi acionada para ingressar na investigação e fazer a qualificação do traficante, identificar onde ele mora, a atividade dele, as rotinas. E doutor, qual foi a maior dificuldade dessa operação? Foi justamente conseguir acessar essa Dark Web, para o pessoal de casa entender melhor como é que funciona essa página oculta, digamos assim? Sim, essa página é como se ela estivesse em um ambiente, como se fosse intocável da internet. Como você disse, a gente precisa de um aplicativo específico para ingressar. A DRCC hoje conta com uma equipe especializada nesse tipo de investigação e a partir do início ali, do recebimento das informações do Piauí, essa equipe entrou no circuito, conseguiu identificar a página e através das técnicas de investigação chegou até o traficante. A gente está acompanhando agora imagens da chegada desse traficante aqui na delegacia, ele é um homem de 25 anos e um detalhe que chamou a atenção é que ele trabalhava com informática, certo doutor? Então ele tinha uma experiência com a internet, com essas páginas de difícil acesso, ele sabia o que ele estava fazendo ali na internet? Sim, ele sabia, ele tinha esse know-how de tecnologia e estava ciente da dificuldade que seria de monitorar uma página dessa. Além da prisão, os senhores também cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa dele? Isso, na casa dele foi encontrado dois aparelhos celulares que ele utilizava para comunicação e um computador. Os equipamentos serão periciados agora para dar o prosseguimento na investigação. E o foco, doutor, eram drogas sintéticas? Isso, ele traficava êxtase e LSD. E ele tinha passagem já pela polícia? Já, ele já tinha sido preso por tráfico de drogas e receptação. Agora ele responde também por tráfico de drogas? Também por tráfico de drogas interestadual, a pena pode chegar até 25 anos. E essa droga era enviada pelo correio, ele é que agia em casa, era digamos o escritório que ele montou aqui no Distrito Federal, na casa dele, como vocês podem observar nas imagens, ele tinha todo esse aparato, computadores, celulares, e tudo então era negociado pela internet e enviado para os correios? Sim, a base operacional era no Distrito Federal, na casa dele, e ele enviava droga para o país inteiro. Perfeito, doutor, muito obrigada pela sua participação. A nossa programação aqui da Record TV Brasília continua acompanhando esse caso. Esse homem de 25 anos está preso, deve passar por uma audiência de custódia nos próximos dias, e deve pegar esse condenado mais de 25 anos de cadeia. A gente conversou. A gente conversou.